É isso mesmo galera, mais uma vez a seleção do Clipe Maria está em campo, mais um joguinho de Suíça. Lembrando que a gente já esteve aqui nesse campo jogando contra o time dos cumpadres, naquela ocasião 4x4 foi o placar do jogo, o Cleino Mello fez o seu e o cinegrafista alemão infelizmente perdeu. Mas hoje se tudo der certo, o Cleino Mello faz o seu chacoalho e o rei do alemão, pega ou não pega alemão? Isso, o alemão está trabalhando aqui com o Cleino Mello. Lembrando que depois que a gente estreou esse uniforme, foram 5 partidas e o Cleino Mello fez 1 gol só, lembrando que é a primeira partida e estreamos com derrota. Mas que nada, vamos para o jogo e que vença o melhor, hein? Tomara, sai a gol hoje do Cleino Mello, número 10, porque faz tempo que eu não vejo a rede balançar. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Forte abraço, vamos para o jogo e que vença o melhor. Tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre deixa a sensação Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim E eu fico a te esperar Abro os olhos, mas não posso ver Não me canso de tentar Eu não quero entender Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Fun, 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 Fun. Fun, 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 Fun Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Passa o tempo todo, tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre deixa a sensação Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Galera, estão lembrados desse número? Fazia tempo que o carequinha aqui não sabia o que era chacoalhar as redes E hoje, dois gols na próxima Mas quem sabe a galera pode ganhar um churrasquinho ali Patrocinado pelo ONU do VIP Forte abraço e até a próxima E agora, será que o clima desencana, Alemão? Senhor, o Alemão tá torcendo ao favor de mim pela primeira vez Então abraço pro Alemão também que esteve Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré E registrando esse grande jogo 9x7 pro time do Flip Mania Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré Passando frio por nós aqui no interior de Francisco Peltré